Fala aí, meus lindos! Aqui é o Klaus e sejam muito mais que bem-vindos para mais um vídeo de Minecraft aqui no canal. E hoje, mano, eu tô aqui pra mostrar o mod muito da hora que tem aqui no Minecraft, que é o mod de Tokyo Ghoul, mano. Então, se você gosta de Tokyo Ghoul, velho, gosta de Minecraft, gosta de mim, mano, já bora deixando aquele like e se inscreva, caso você não for inscrito, beleza? Que é muito, muito importante, mano, então você não sabe como que é importante. Me ajuda bastante, de verdade. Deixa aquele likeão, que tá ligado, né? Aproveita e passe todas as minhas redes sociais que estão sempre na descrição e passam na tela de vez em quando nesse vídeo, beleza? Então, vamos lá, mano. Como eu falei pra vocês, o mod de hoje é do Tokyo Ghoul, então vamos aqui, bora pro Minecraft. Bom, tamo aqui no Minecraft, velho, então vamos lá. Tô já voando aqui, né, dando aquela flutuada, então vamos começar aqui. Primeiro, a gente tem aqui na aba de combate algumas kagunes, mano, mas vamos pegar primeiro as outras coisas. A gente tem aqui, ó, umas coisas da CG, a máscara do Kaneki e a Ukaku da Touka, mano, se liga. Agora, são aquelas asas que a Touka tem, a gente sabe, a kaguni da Touka, em formato de asa, né, é uma kaguni mais diferente. Ela é uma kaguni que você não ganha pra atirar, aí ela atira, ó. Pei, 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 pei. Ó, aqui tem uma galinha, se liga, cadê a galinha ali? A galinha tá dando e pei. Dá pra pei. Beleza, aí a gente derrota a galinha, mano. Tem uma vila aqui, vamos aproveitar e ficar aqui na vila. Beleza, a gente tem a máscara do Kaneki. Uou, que da hora. Deixa eu tirar o primeiro lugar, mas olha aqui, uou, a máscara do Kaneki. Ela dá uns efeitos bons pra gente. Ela dá efeito de Speed, beleza, efeito de Speed bem legal. De Força 2, da hora. E beleza, aqui a gente também tem a roupa da CCG, vamos equipar. Uou, a gente fica blindadão, tá ligado? Eu achei meio estranha essa cabeçola gigantesca, mas de resto tá legal, tá legal, principalmente o colete. Beleza, vamos lá, mano. Ó, Ayato, Uka, com Touka, Uka, com Cristalizada. Ayato, Uka com V2, Kakujia, sem Tipeed. Meu Deus do céu, tem muita coisa aqui, vamos só pegar, peraí. Pegar que tá no primeiro lugar e deixar aqui. Aí, sempre no primeiro lugar. Vai, vamos lá. Essa daqui é a Ayato do... É a Uka com o do Ayato, vamos lá. Pei, 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 pei. É tipo a da Coca, só que duas asas e a Tira, sabe? É do irmão da Touka, o Ayato. Essa daqui é a do Ayato, só que Cristalizada, quando eles Cristalizam as asas, porque o pessoal da Uka, que usa a Uka, pode fazer isso, ok? Vamos lá. Máscara do Kaneki Kakujia, sabe? O Kaneki Kakujia sem Tipeed, que é a Centopeia. Fica desse jeito, pra quem conhece o anime e tá ligado no que eu tô falando. Vamos tirar isso aqui. Ó, a... A gente tem aqui a Quink do Amon, galera. O famoso Salsichão, pra quem conhece. A Quink aqui do Amon, tem no Hogou também, muito legal. Isso daqui é o que eu peguei agora, beleza? Vamos tudo jogar aqui no nosso inventário. Deixa eu desequipar isso aqui. Beleza, colocar tudo aqui no nosso inventário. Não sei se a Tuka aqui. Não sei se a Tuka aqui é cristalizada também, ó. Se liga. É a mesma coisa que a do Ayato, só que é só uma asa. Não muda muita coisa. Whatever. A última que eu peguei foi a do Amon. O Linkaku, o Koku, peraí. Vamos pegar todas aqui que a gente pode. Beleza, ó. Caraca, tem umas coisas aqui famosas. Começa a ficar a Rinkaku Queen, que é a Queen daquele investigador que era um cara um tanto quanto mais velho. Eu não lembro o nome dele. Mas ele era pai daquela moça que andava com a Amon. Não vou lembrar o nome também, mas vocês sabem o que eu tô falando, eu espero. Se liga. Ó, 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 ó. Será que é a Rinkaku? Aí ela abre, se eu não me engano, fica assim, ó. Foi Gucci. Foi Gucci o nome dela, ó. Se liga, fica assim. Hinami, né? Sei lá. Ok. Nossa, a máscara do Noro dá pra gente Night Vision. Nossa, né? Oi, oi, que visarão, mano. Cabeção do Noro. Beleza. O que a gente tem aqui mais pra gente? A gente tem a máscara do coelho, só que a do Ayato, porque é a máscara negra do Ayato. Beleza. E a máscara da Touka Coelhinho, que dá pra gente Jump Boost. Que legal, mano. Que legal. Não, da Speed 2. Perdoa. Aqui a gente tem a famosa, a Isha, né? A famosa Isha, aquela boladona que a gente tá ligado. A gente tem a Isha, a gente tem a Narukami. Pera aí, deixa eu tirar a Isha aqui do meu inventário. A gente tem a Narukami, tá ligado, braba? Narukami 2, aperta. Uou! Olha isso aqui, ó. A Narukami tem um poder explosivo muito alto. Deixa eu só diminuir o áudio aqui, senão vocês vão ficar surdos, velho. Vocês vão ficar surdos desse jeito. Se liga, ó. Pei, 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 pei. Acho muito bonito. Essa minha ultrática era muito forte. Beleza, vamos lá então. Já vimos tudo aqui. Vamos dar barra clear? Porque a minha inventária, vocês estão ligados? Nossa senhora. Vamos dar aquele time set day criminoso. Vamos lá então. Bora se que bores. E a última coisa que a gente pegou Foi a Narukami 2 Vai, aqui, 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 aqui e aqui Vamos lá, mano Uou, a Kakuchi é do Jason Do Yamori Jason, aquele cara que tortura o cara aqui Só que dessa vez, incompleta Ó, a gente tá vendo aquela incompleta aqui Aqui a gente tem, nossa, que da hora, moleque Que da hora essa Kagune aqui Qual que é o nome disso aqui? Yamori Caraca, é a Kagune do Yamori do Jason, velho Que da hora, olha como é, velho Ela não é o Koko Preto, tá muito bolada Aqui, ó, assim que a gente fica, ó A gente vira o famoso do Yamori, mano Que da hora Tem uma luta, que é o Yamori vs o Kaneki E o Yamori, ele ativa a Seme Kakuja dele Que é quando o Kaneki Ele fica de cabelo branco e tal E nessa luta, é onde ele usa essa forma aqui, cara Que da hora, vamos tirar essa aqui no inventário Vamos agora, é, Yamori Kakuja Não, mano, essa daqui é a Dojima É a Dojima do Amon Olha que legal, mano, bem bem feita Não tem um ataque especial, infelizmente Dá quanto de dano? Nossa, dá 38 de dano, velho E aqui a famosa foice do Juzo, mano O Juzo, aquele cara é muito doido, assim Tem um monte de coisa aqui na mão Uma costurinha muito louca Ele é muito forte, ele é muito louco Ele é aquele investigador boladão E loucão dessa ideia, mano Vamos dar barraqueira aqui E aí a gente já termina aqui a sessão de combate, mano Esse mod aqui, ele é bem grande, né Então a gente já completou a sessão de combate Vamos aqui na sessão de defesa Que tem os bagulho louco Aqui tem os bagulho louco Entendeu? Louco Os bagulho da hora Vamos pegar aqui Ih, galera Nasceu o Amon O Amon nasceu aqui perto Se liga, tem o avós-bar do Amon Que doideira, que doideira Mas vamos lá Vamos começar aqui, então, galera Essa daqui é a Kaneki Rinkaku A Rinkaku do Kaneki Se liga, aquelas Kaguni Que vem aqui mais na parte da cauda, né Que surge mais na parte das costas Aqui mais na cauda, sabe Tipo, vocês sabem onde é Beleza Isso aqui Hã? 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 Tem a V5, a V6, a V7. Uh, Kaku. Tem muita coisa da hora aqui pra gente ver, velho. Vai, começando aqui com a Kagune V5. Nossa, esse aqui, esse aqui. Que da hora, mano. Kagune V6, que agarra. Da hora. Kagune V7, que é a Blade. Kaneki Kakuja, se itopeia, né, a Kakuja dele. Aqui a do Shu, que é loucão no Kaneki, né, bugadão no Kaneki. Mano, a Kakuja do Kaneki incompleta. Olha isso, velho. Olha isso, que da hora, que nossa, que da hora. A maleta da Isha, será que a gente ganha uma Isha pra abrir ela? Dito e feito, mano. A gente coloca no chão, abre e a gente ganha a Isha, ok. Aqui, mano, a gente tem a Isha 2, né, a Isha aberta, sim, escudão. Muito da hora, velho. Que da hora, que da hora. Vamos ver o que mais a gente tem aqui. A gente pegou até a Isha 2. Tá. Yukumura, Torture 2. Acho que é só isso aqui. Acho que é só isso aqui, beleza. Essa daqui é a coisa de Torturar, que o Yamori usou no Kaneki. E essa daqui é uma espadinha, que eu não sei o que é isso aqui. Yukimura 2 de 3. Eu não sei. Comenta aí, vocês sabem o que é. Tem muito cara de ser... Bagulho do Juzo, mas eu não tenho certeza. Aqui na região de comida, a gente tem carne humana. Olha que bizarro, tá ligado? Que gol. Pra quem não sabe, só pode comer carne humana, né? Beleza. Aqui, a gente já viu tudo daqui, já viu tudo daqui também. Muito da hora, velho. Tem muita coisa legal pra gente ver. Agora, onde eu sei que tem coisa louca também, que tem umas coisas bizarronas assim, galera. Tem umas coisas muito doidas, uma coisa muito doida. É aqui, ó. Aqui tem umas coisas bizarronas também. Vamos pegar aqui também pra vocês verem. Isso aqui é tipo só item de craft, galera, ó. Item de craft pra fazer quink, kakuj e tudo mais. E o bagulho louco tá aqui, ó. O bagulho louco tá aqui. Ó, 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 ó. Ó o tanto de NPC que tem, pelo amor de Deus. Vamos pegar aqui todo mundo, vamos pegar aqui todo mundo. Né, a gente tem que pegar todo mundo aqui. Dá a galera, dá a galera boa. Ó, começando aqui com o Reed, né? O melhor amigão do Kaneki. Olha aqui pra ele. Nossa, meu Deus do céu. Desculpa aí. Me exaltei. Aqui, ó. Aqui a gente tem o Amon, né? O Amon. Vamos ver o Amon, que é o cara da quink do salsichão. Ó, de ter feito aqui com o salsichão e com a maletinha dele, investigador. Aqui a gente tem o Amado, que usa... Ah, o negócio lá que eu tava falando pra vocês. Que era o velhinho, o pai da uma moça que anda com a mão. É o Amado, que tem aquela quink. É aquela... Essa quink aí. O Kaneki, versão centopeia. E ele é um boss. Da hora. O Kaneki, depois da Algiri. Ó, ele tá pós-Algiri. Tipo, quando ele já tava lá, tribozão. O Shu, o Tsukiyama, né? O Shu Tsukiyama, que é o local pelo Kaneki. O Heise, Sasaki Heise, que é o Kaneki. Depois de perder a memória e tudo mais. Não vou dar muito spoiler, quero saber, vai lá ver o anime. Aqui a gente também tem o... Irmão da Touka, o Ayato. É aquele lá, o Black Rabbit, né? Muito legal. Aqui a gente tem o Noro. Mano, faltou o Akaguni do Noro. Faltou... Não tem aqui o Akaguni do Noro. O Akaguni do Noro é muito louco, tio. Faltou de verdade o Akaguni aqui do Noro. Faltou o Akaguni do Noro. Beleza. Acho que a gente pegou o Fenoro. Então é aqui agora. Vamos pegar todo mundo aqui. Mano, olha o tanto de NPC que tem aqui, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Aí, vamos lá. Aqui, ó. White Rabbit, famosa touquinha. Agora vamos lá com o Nishik Nishio, que é o famoso professor. Segura um piscotinho muito bom. Agora, a Corona. De ter feito, só que as duas irmãs. A Corona e a Anashiro, que são as duas irmãs, né? Que o Juzel dá um... Tá ligado, né? Como é que é? Vamos lá aqui, então. Ah, a Heise, né? A Heise. Heise. Não sei como vocês vão chamar, mas pra mim é Heise. Que é aqui, os órgãos do Kaneki lá. O Arima, com a Isha. Da hora, aqui o Arimão. O Arima, com a Isha versão 2. O Arima Jack, com a espadinha dele. Ah, que nome é a espada do Arima. Jack é do Tokyo Ghoul, que tem aquele nome... Tá ligado, né? Aquele nome estranho. Acho que é tipo o Tokyo Ghoul Pinto, o nome do bagulho. Não tem maturidade, não. Aqui, o Yamori Jason, se liga. O cara, o malandrão que torturou o Kaneki. Deixa eu mudar aquele barracir pra ver as últimas coisas do mod. As últimas coisas desse mod lindo de maravilhoso. Parou aqui no Yamori Jason. Ele Kakuja. O Moni Ed King. Regular Go. Regular Go. O Juzel. Amor. É isso. Vamos lá. Começou aqui com o Yamori Jason. O Kakuja, versão dele normal, versão dele Kakuja. O One I Ed King, mano. Que é o Rei Coruja. Que aqui é uma corujona. Aqui é uma corujona. Não. É uma corujona, velho. Da hora. Regular Goal. É um gol aleatório que vai ficar por aí. É. Regular Goal 2. Outro gol aleatório que vai estar por aí. E o Juzo. Com a sua foice. Juzo. Suiá. E pra finalizar, o Amon com o Tarou. O nosso querido do Amon. Com a versão da Quink dele. Só que agora, ó. Boladona, mano. Mas se eu não me engano, é isso que tem no mod. Não tem mais nada pra gente estar mostrando aqui pra vocês. Galera. Só ter certeza que eu já mostrei tudo. Tá, mano. Eu acho que eu já mostrei tudo. O bloco desse mod. Tá. Tem minério de Quink. E. É isso aqui. Tem Arima Bossa. Dá pra ficar spawnando Arima aqui. Que nem idiota. Aí, ó. Spawnarima Jack. Com esse bloco. Aqui é ataque da Isha, mano. Faz esse efeito aqui. Da hora. E minério pra fazer o bagulho da Quink. É isso. É isso. Resumindo, é isso. Não tem mais nada pra gente ver aqui, não. Não mesmo. Então, rapaziada. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, mano. Bora deixar daquele like. Se inscreve no canal se for inscrito. E, mano. Por favor. Por favor mesmo. Deixa aquele like. Porque é muito importante. Você sabe que me ajuda muito. Então. É isso. Valeu. Falou. E tchau. Fui. 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 Fui.